E olha só, uma recém-nascida foi encontrada pela polícia dentro de uma mala, foi em Dracena, na Nova Alta Paulista. A mãe da criança, uma universitária de 23 anos, foi presa. O laudo médico aponta que a criança foi morta por asfixia mecânica, que pode ser por estrangulamento ou esganadura. Ao vivo, o repórter Rubens Nakato traz as informações dessa história triste pra gente. Difícil começar a semana assim, né Nakato? Boa tarde. Boa tarde a você, Casa Grande. Boa tarde a todos. Bem difícil mesmo, viu? História triste e chocante, né? Olha, essa universitária de 23 anos, ela foi levada, segundo a polícia, por uma amiga ao pronto-socorro em Dracena, porque ela reclamava de cólicas e sangramento. Os médicos suspeitaram de que fosse um aborto e acionaram a polícia. A amiga, que virou testemunha no caso, disse que somente suspeitava que a amiga, no caso, estivesse grávida. A polícia começou a investigar, a partir das declarações e laudos médicos, quando essa mesma amiga levou, entregou a mala da acusada que estava no carro. Quando os policiais abriram a mala, o susto, né? A recém-nascida estava envolta em toalhas já sem vida. Depois que passou por exame necroscópico, ficou constatado que a morte foi por esganadura, ou seja, ela foi enforcada. A mãe, a universitária de 23 anos, foi presa e permanece internada, aguardando alta para ser transferida para a cadeia. A nossa produção tentou, desde o início da manhã, contato com a Santa Casa em Dracena, mas, por lá, ninguém informou o estado de saúde dessa mulher. A gente termina essa participação, Casa Grande, totalmente estarrecido com uma história dessas, né? Conto com você. Com certeza, na carta, não dá para imaginar que uma mãe vai fazer isso, uma jovem de 23 anos, esclarecida, universitária, com acesso à informação, e vem fazer uma brutalidade dessa. A gente não está aqui para julgar o que ela fez ou deixou de fazer, mas o que chama a atenção é a forma como tudo aconteceu, todo o desenrolar dessa história. Qualquer novidade sobre o assunto, na carta, espaço aberto para você, aqui no nosso SBT Interior. Boa tarde.